Hoje eu resolvi que de mistura eu vou fazer almôndegas e vou fazer depois um molhinho vermelho e colocar a mussarela pra levar no forno pra derreter. Hoje eu não vou fazer sequinha. Ontem eu fiz ela sequinha, só na airfryer. Gente, dá super certo de fazer almôndega aqui, não precisa passar óleo, não precisa passar nada. E eu acho que ela fica muito gostosa. Na verdade, eu acho que ela fica bem mais gostosa do que fazendo na fritura, né? E acaba que é mais saudável, porque se a carne, você compra uma carne que ela é um pouquinho mais gordurosinha, a gordura dela acaba descendo tudo pra baixo do tambor. Então agora eu vou colocá-la aqui. Hoje eu preciso fazer uma faxina na minha airfryer. Aí eu ligo sempre ela, os primeiros minutos, em 160. Então eu vou colocar aqui 20 minutos. 23. 3 minutos que é pra esquentar. Olha. E aí depois, eu aumento, quando ela estiver faltando 5 minutos, eu aumento nos 200 pra dar aquela dourada. Fiz aqui também uma salada de couve com cenoura ralada. Tudo lá da nossa horta. Peguei, ralei a cenoura, ó. Já temperei. E a almôndega tá quase pronta. Olha só, como que ela tá fritinha. Então eu já vou tirar, colocar no refratário e colocar queijo. Levar no micro-ondas pra derreter. Tchau. Ó, que gostoso, gente. Já tirei, coloquei 2 minutos só no micro-ondas. Já derreteu, porque tava tudo assado, né? A almôndega assada na airfryer. O molho já tava bem encorpado, já que eu já tinha fervido. E o molho é pronto mesmo, de tomate normal. E coloquei o queijo, como é delícia. E agora a gente vai almoçar. Gente, acabei de fazer uma limpeza básica na minha geladeira. Difícil mostrar a limpeza da geladeira pra vocês, né? Eu acho que tem um vídeo no canal da faxina geral que eu fiz na geladeira. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o vídeo da faxina, de como eu faço a faxina na geladeira. É um dos primeiros vídeos ainda lá na minha outra casa, mas se você quiser conferir. Então hoje eu fiz aquela limpezinha básica, porque vocês podem ver, ó, minha geladeira está totalmente vazia, né? Só tem um negocinho ali com queijo, esse restinho de suco que sobrou do almoço, o feijão. Eu costumo guardar assim mesmo na panela. Essas duas garrafas de água que eu tenho que manter por causa do amor que ele vem sempre buscar água aqui, só tenho isso aqui, gente. A minha gaveta está vazia. Então eu passei um pano com detergente, vinagre e álcool. Lembrei todas as prateleiras. Tirei bastante garrafinha de água que já tava fazendo um estoque. Sabe quando você vai juntando e vai colocando aqui um monte? Tirei também um pouco e organizei, ó, sem nenhum ovo, que a Olivia acabou de acabar, acabou de pegar os três que tinha pra cozinhar pra ela comer, tomar de café da tarde. Então a geladeira tá limpinha, hoje nós vamos fazer compra. Então eu sempre faço essa limpeza antes de fazer a minha compra. Aqui na parte de cima do freezer eu não limpei, não vou limpar hoje porque não vai dar tempo. Porque a minha geladeira não é frost fria, vocês estão vendo que já tem um monte de gelo. Eu vou deixar pra fazer isso aqui só no sábado ou no domingo, porque eu não tenho tempo hoje. E essa parte que geralmente eu tenho que deixar o dia todo e eu esqueci de tirar. E como tem bastante carne, eu tenho que... é... bastante carne não. Tem algumas assim, ó, que eu tenho que colocar no isopor pra não descongelar, então pra poder fazer. Então a parte de cima eu não mexi, só mexi na parte de baixo mesmo. E como eu não tô colocando mais amaciante aqui, vou aproveitar agora, que já encheu e tá no enxago, eu vou colocar o amaciante. Gente, final de mês é uma dureza, né? Vai acabando tudo, né? Então eu tenho um pouquinho desse. E vou aproveitar, vou colocar o outro fundinho desse daqui, ó, do IP Alquimia. Eu tô usando esse, que é esses dois aqui, vou pegar o outro. E essa outra fragrância, os dois juntos eu paguei 10 reais. E dá um litro, porque eles são 500ml, né? Os dois juntos. E aí, quando chega no final do mês, os produtos de limpeza vão acabando, tudo vai acabando, né? Então assim, hoje eu nem vou limpar a casa. Eu já coloquei no sistema aqui, ó, mais 20 minutos de amaciante. E deixo aqui de molho. Tô fazendo assim, porque a máquina solta todo, né? Você já sabe. Então, pra ficar bem mais cheirosinho, eu venho aqui a hora que ela dá o último enxágua e coloco o amaciante aqui. Gente, Chave, eu venho mostrar pra vocês, porque eu tomei banho. Eu passei perfume. Conta pros meninos que você passei o perfume. Mas você já vai dormir, Chico. Você já vai dormir, Chico. Olha pra câmera. Chico. Gente, que preguiça. Ele acabou de tomar banho ali, eu dei o banho nele. Passa o perfume. E fala pra essa menina que você ganhou um perfume tão celioso. E eu tô muito com uma preguiça. Quero ficar dormindo. Eu não quero conversar. Eu só quero dormir. Eu só quero dormir. Vai lá na sua casinha. Vai dormir lá na sua casinha. Vai, então. Vai. Vai lá na sua casinha. Vai dormir lá. Vai, Chico. Vai deitar na casinha, então. Não quer? Não quer deitar na casinha? Vai deitar aí mesmo? Então fica aí, de boa. Que eu vou estender roupa. Não quer deitar na casinha. Não quer deitar. Vai me deitar. Prontinho, roupa estendida Tudo limpinho Nossa, um cheiro maravilhoso que fica aqui E o bom que como é minha lavanderia do lado da sala O cheiro do amaciante daqui vai tudo pra lá, gente Fica uma delícia E eu coloco assim mesmo, viu gente Eu faço, uso um varal só pra roupa de cama Isso aqui na hora da gente dormir já vai tá sequinho Porque tá ventando, tem a janela aqui, ó Então, daqui a pouco tá sequinho E agora eu vou tomar banho que eu vou supermercado pra fazer compra Oi gente Voltei só agora, né? Eu ia gravar lá no mercado pra vocês um pouco Mas o mercado tava muito cheio Hoje muito, muito, muito Extremamente cheio da gente ter que deixar o carrinho assim Na, na, nas, é, como que é que fala? Nos corredor? Nos corredor assim Pra poder pegar as coisas de tanta gente que tinha Porque o mercado tava assim Com bastante promoção Graças a Deus, né? E eu sempre vou atrás mesmo de promoção Então agora nós vamos descarregar Eu vou mostrar assim meio por cima pra vocês No geral Pra depois a gente guardar toda a compra Porque nós vamos ter que guardar a compra Agora é que horas? Agora é oito e pouco Porque daqui nove e meia A gente tem que buscar ali Na igreja Que ela tá lá no grupo de jovens Então a gente vai rapidinho aqui Guardar tudo E eu mostro meio por cima pra vocês, tá? Bom, pessoal Eu vou fazer um geral assim Sabe por quê? Porque eu faço a minha compra mensal Então não tem como assim, ó Tá tudo assim Bagunçado mesmo aqui em cima Não tem nada separado assim Pro setor Só tirei as coisas de higiene pessoal E de produto de limpeza Pra não deixar junto com o alimento aqui Mas eu vou falar bem por cima assim Esse mês eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Muito grata a Deus Porque todos os meses O Senhor tem provido em nossa mesa E esse mês assim A gente ficou bem surpreso Porque muitas coisas estavam na promoção E uma delas é esse arroz aqui, ó É... Ele estava bem baratinho Então eu vou mostrar bem assim por cima Que a gente comprou, ó Nós compramos duas É... Dessas aqui Margarina Comprei quatro pacotes de macarrão Um de cada jeito É... Quatro latas de óleo E sempre sobra pra mim óleo Quatro... Eu nem uso tudo Farinha de trigo Açúcar Quanto é o açúcar, amor Seis e pouquinho Seis... Nossa, acho que seis e quinze Seis e vinte O açúcar Bem baratinho assim Era uma coisa que estava bem cara Esse panetone aqui também Nossa, que eu já estou com uma vontade De comer o panetone É... Tinha um desconto bem bom Então eu peguei esse panetone bem baratinho Aí comprei leite condensado Eu comprei quatro Eu não sei onde está o restante aqui Aí comprei essa torradinha Porque a Lívia está... Reduzindo a alimentação dela, né Então eu comprei essas torradinhas aqui pra ela Aí compramos... É... Repolho Kiwi Que a Lívia gosta bastante Eu peguei um fubá Porque eu adoro fazer uma polentinha mole Aí aqui... Tá... Massa de lasanha Embaixo tem... Tem dessas bolachas Porque a gente gosta Bastante dessas bolachas Então a gente pegou doce Pegamos salgada Aí o marido adora essas bolachinhas aqui também, ó Eu gosto também Mas não sou muito de comer Aí eu pedi pra ele pegar uma de morango pra mim Aí eu peguei palmito Pra fazer na pizza, na salada Pegamos todos esses suquinhos aqui Tem de vários sabores É... Pegamos a laranja Não pegou muito Porque além dela estar cara O amor falou que ela tá assim Seca por dentro É... Pegamos banana O milho, ó Peguei na loja do R$1,00 Compro lá, gente Busco bastante, assim, promoção mesmo Porque a gente tem que economizar, né? E eu compro de boa essas coisas no R$1,00 Aí comprei morango Porque eu quero fazer uma sobremesa Bem gostosa pra esse final de semana E vai morango Aí comprei isso aqui também lá no R$1,00 Comprei esse pacote de pão integral Pra Lívia comer Aí pegamos pepino, tomate Isso aqui, gente Foi um achado R$0,86 Eu sei que ela não é muito boa Mas... Mas tá bom Peguei algumas dela Aí peguei acho que uns 5 cremes de leite Se eu não me engano Aqui achei mais o restante do leite condensado É... Peguei pão puma Que eu gosto muito de pão puma Não é todo mês que eu pego Mas esse mês eu peguei Aí peguei batata doce também Peguei esse creme Não Esse requeijão cremoso aqui Porque eu quero fazer fricassê de frango E eu tenho que fazer diferente Porque o marido não gosta do creme de milho Então eu faço diferente Peguei esse... É... Vinagre A Lívia lá no R$1,00 viu Essas torradinhas Que quis pegar, ó Peguei O amor já tá ali guardando as coisas Me ajudando Aí ela quis também pegar esse negocinho aqui Tudo no R$1,00, ó Ele vem recheadinho É uma delícia isso aqui Gente, tá uma loja de R$1,00 muito boa aqui em Lins Preciso levar vocês lá pra passear Tem bastante coisa Peguei esses temperinhos também Vinagrete aqui, ó Alho, cebola e salsa Também tudo no R$1,00 Aí tem esses feijões Aí eu pego sempre duas dessa elefante Porque aí eu uso um pouquinho dela E uso aquele outro mais baratinho, sabe? Peguei esses dois chocolates aqui Meio amargo Porque eles também fazem parte da promoção Gente, então do mais assim É isso mesmo, ó Que nós compramos um ketchup, né? Porque eu sempre faço pizza Sardinha Eu tô com vontade de comer coisa com sardinha Macarrão Aí aqui São as coisas de higiene, né? Comprei esse esmalte Gente, quanto tempo eu tava atrás desse esmalte Chama melancia, ó Não quer focar Melancia, olha Esse vermelho é lindo Na câmera vocês não estão conseguindo ver direito Mas ele é muito bonito na unha Aí peguei as coisinhas de mulher, né? Esse aqui também vai super na promoção R$6,00, gente Aproveitei, já peguei dois Esse daqui também Aí esse Pantene pro cabelo da Lívia Porque o cabelo dela tem progressiva Então precisa desse shampoo Mas um pouco melhor, né? E eu já uso esse daqui Meia suave Adorei esse daqui, ó Super baratinho R$3,00 e pouco E muito bom Pasta de dente Aqui já peguei presunto e queijo Já pra congelar Porque assim eu acho mais fácil E onde eu compro é mais barato Aí compramos essa linguiça Aí na loja do R$1,00 também comprei Esses dois baldinhos pretos aqui Porque eu vou plantar Duas mudas de cacto lindas Que eu peguei No R$1,00 também comprei essa Caneca super linda Olha que coisa linda Aí aqui tá a batata Aqui tá a manga, chuchu Aqui tá o hambúrguer Salsicha O leite O refrigerante, né? A ração pro Chico Peguei essa ração aqui Aí peguei essa maçãzinha Lindinha, ó Deixa mais de enfeite ali no meu armário Papel higiênico E aqui de produto de limpeza Gente, sério De produto de limpeza é só isso aqui Dá pra acreditar? Gente, eu não invisto muito em produto de limpeza Porque detergente e vinagre faz a limpeza que os outros produtos pesados faz É só você não deixar acumular E aqui é bom que eu uso só pra colocar no vaso O álcool pra fazer aquela misturinha E peguei dessa vez Esse amaciante aqui, ó Soft Plus Ele é super cheiroso Bem concentrado 5 litros E ele tava na promoção Então, isso aqui são os meus produtos de limpeza Tá? Então, é isso, gente Agora eu vou ajudar o amor Guardar as coisas aqui Chiquinho tá ali Olhando, fiscalizando e guardando Pra que ninguém me encha nas coisas Então eu vou ajudar o amor Guardar as coisas aqui E E Tchau 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 Ufa Compras guardadas Graças a Deus Vocês viram que o amor vai guardando As coisas de compra E eu vou nas coisas de geladeira E eu fico perdidinha nas coisas de compra Não consigo guardar Então ele já acostumou a guardar, né amor? É E aí a gente faz assim Então rapidinho a gente guarda tudo Graças a Deus E agora eu já tô aqui Sentada Já vou encerrar esse vlog por aqui Eu espero muito que você tenha gostado Peço desculpa pela imagem Chico Tô falando Porque a noite aqui é muito ruim E três luzes estão apagadas Mas é isso aí Vim aqui pra encerrar Que Deus abençoe Muito obrigado você que ficou comigo até o final Não esquece de deixar o gostei lá Gostei é muito importante pra divulgação do canal Compartilhe com as suas amigas Se você não é inscrito Se inscreva Né amor? Sim, verdade E comente também Que eu adoro ver o comentário de vocês E responder também Já tô aqui ó Com o notebook na mão Árvore de Natal lá Acesa Toda linda Gente Ficou assim bem de Lateral pra ela Olhando Então é isso gente Ficam com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau